A gente trouxe aqui na TV Estadão para falar de rock, para falar de carreira, para falar de tempo, para falar de vida dentro do rock, talvez uma das, talvez não, certamente uma das bandas que melhor representem o espírito rock'n'roll. Vamos falar o que é esse espírito rock'n'roll também agora, celebrando o dia do rock, sábado, dia 13. Camisa de Vênus está aqui com a gente. Camisa, Marcelo, você está bem? Está tudo tranquilo e com você? Tudo ótimo. Cara, eu comecei falando coisas aqui a respeito da essência rock'n'roll e a primeira coisa que eu penso assistindo vocês em Porto Alegre, no DVD que vocês estão lançando, ao vivo em Porto Alegre. E tantos anos, né? Bom, o dia do rock não necessariamente marca o dia em que nasce o rock'n'roll, muito pelo contrário, é o dia que, a partir de 1985, eles começam a contar isso no Live Aid. Mas pegando a longevidade do rock'n'roll, que você for colocar uma data de nascimento, você vai reportar 1950 e alguma coisa, e a carreira do Camisa, eu pergunto, como o rock lida com o tempo, Marcelo? Como fazer com que o rock vibre? Como fazer com que a mesma combustão do começo da juventude exista por todo o tempo que você está gravando sobre o palco durante uma carreira longa? Bom, você tem que primeiro observar que quando o rock surgiu, como disse você, no início dos anos 50, na verdade ele já existia antes, né? Era um Risman Blues, que era um pouquinho mais para trás em relação ao andamento do rock. Mas você tem que observar que aquela era uma época que era alinhavada pela ingenuidade. As letras de Jerry Lee, de Chuck Berry, de Elvis, simulavam a ideia de sexo, simulavam uma certa transgressão verbal que era vista sobre o ângulo da censura. Então Elvis liberava o corpo, fazia aqueles movimentos sensuais e que deixava as menininhas imaginando-as embaixo dele. Porém, a mensagem do rock era, se você traçar um paralelo entre 1957 e hoje, era uma mensagem muito, muito ingênua. Aí surgiu um cara chamado Bob Dylan, que já é de uma outra geração, que de certa maneira inverteu tudo isso, jogou tudo isso ribanceira abaixo. Porque embora ele estivesse vindo de uma tradição de música folk, música country, com Woody Guthrie, ele inseriu no texto elementos que nunca existiram antes dele. Você pode lembrar rapidamente de compositores que, embora não fizessem parte do rock, como os irmãos Gershwin, o George e o Aira, você tinha um cancioneiro de música americana fundamentado no romance. Talvez ninguém melhor do que eles dois tivessem traduzido essa ideia de romantismo melhor e muito popular nos anos 50. Bob Dylan jogou tudo isso para baixo. Ele se tornou, e é até hoje, da minha maneira de ver as coisas, o compositor de música popular mais importante da história da música popular. Ele inseriu política, ele inseriu sexo, ele inseriu qualquer tema que faça parte da realidade humana. Ele extrapolou a coisa do, olha, vou fazer tal música sobre carro, porque carro vende, a juventude está consumindo agora carro, então vou fazer uma música falando de... Não, ele colocou tudo isso à margem. Quando você vai um pouco mais adiante, você vai se deparar com instrumentistas. Jimi Hendrix, Jimi Page, Jeff Beck, Então o rock começou ali a falar sonoramente. Começou a ter uma expressão de timbre, começou a ter uma expressão musical, que antes era apenas para acompanhar o vocalista. Então você percebe que todas essas nuances, com todas essas mudanças, elas vão criando em determinado período da história uma certa especificidade. Aí você tem o punk, que de certa forma renegou todo o legado do Paz e Amor, do Baseadinho, do Stairway to Heaven. Então o rock passa por transformações o tempo todo. É bem verdade que a última manifestação grupal foi o grunge, e que ali já tinha uma deteriorização por causa do aspecto comercial. Quando Kurt Cobain cuspiu na tela da MTV, o catarro desceu e a MTV congelou o catarro e transformou a cusparada dele num logotipo MTV escrito com catarro, você percebeu, eu percebi, que ali a coisa estava tomando uma outra direção. Não existe nada mais ofensivo do que você cuspir na face de alguém. Quanto mais cuspi na face de milhões de espectadores. E a empresa que gerou essas imagens transformou aquilo num logotipo. Então o rock definitivamente não tem mais essa faceta eminentemente transgressiva que ele possuía desde o início. O rock de hoje, Marcelo? É um rock bobinho. Você acha? Bandas indie que mal sabem tocar, bandas indie que não tem muito a dizer. É mais uma coisa de vender uma imagem de desleixo, ou de uma certa pose, que sempre fez parte do rock, mas que não era o fator preponderante. Então hoje você vê bandas que fazem um popzinho adocicado, pelo fato de usarem instrumentos similares, guitarras elétricas, baterias cheias de tons e bumbos, fazendo um sonzinho bobão. Mesmo quando essas bandas te remetem, que eu chamo de simulacros, você gosta hoje de bandas que te levam para os anos 70, Você está falando de Greta Van Vliet, por exemplo? Por exemplo. Essa eu acho que puxa essa cena. Pois é, mas é o tal negócio. Como é que você lida com Greta Van Vliet? Muito bem, muito bom a ideia de tirar o chapéu para uma geração anterior, porque vamos combinar que para aquele menino que canta no Greta Van Vliet, Robert Plant e Jimmy Page são tão ancestrais quanto John Lee Hooker e Howling Wolf eram para Jimmy Page e para Robert Plant. Ok, não há nada de errado nisso. O problema começa quando você compara o material do Led Zeppelin com o material do Greta Van Vliet. O do Greta Van Vliet é muito inferior. As canções, a abordagem contida nas canções, o repertório, digamos, de um modo geral. E a performance, a entrega. É um cover, vamos dizer assim, é um cover que, embora não cante músicas do Zeppelin, se porta como um sub-Zeppelin. E aquele menino, alguém, algum produtor, tem que dar um rivotril para ele, porque ele grita o tempo todo, berra alucinadamente o tempo todo, e aí perde um pouco a dinâmica. Deixa eu pegar essa Deja aqui e falar com o Drake. Drake Nova, filho do Marcelo, 26 anos, né, Drake? Como é que você lida com o Rock de hoje? Você tem uma opinião parecida com o seu pai ou não? Eu tenho uma opinião bem parecida com a dele. A gente já conversou várias vezes sobre isso, de como eu, quando eu estiver na idade dele, ou até bem antes, todo mundo que eu gosto já vai ter morrido há algum tempo. Então, eu não sei qual vai ser... Desculpa interromper, mas essa foi uma frase dele que me chamou muito a atenção. Um dia ele chegou para mim e falou, Pai, eu estou ferrado. Quando eu estiver com 45 anos de idade, todos os artistas que eu gosto, prezo e admiro, já terão morrido. Eu achei isso, eu guardei essa no bolso. Arrepio. É verdade. Mas, e a sua... Bom, enfim, aí você estava contando como você vê esse rock, o rock indie, né, que a gente chamou de rock indie, mas que é um monte de coisa. Alguma coisa te atrai, Drake? Não, na verdade, não. Isso que ele falou do Greta Van Cleet, que talvez seja a banda recente que mais me atraiu, é a mesma coisa. Você ouve duas, três músicas, e fala, pô, é legal. E aí dá vontade de ouvir o Liza Aplin, sabe? Rodrigão também tem essa... 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 A sua relação com o que se produz hoje de rock and roll. É, exatamente o que eles falaram. Não tem muito o que... É mesmo? Não teremos nenhum defensor aqui do... Não, cara, eu também escuto do final dos anos 90 para baixo. Entendi. Você ouve, por exemplo, o Jack White. Quando ele surgiu, ele era uma manifestação interessante. Ele tinha um timbre de guitarra muito próprio. Muito próprio. Aquele timbre esquizofrênico que ele criou. Uma coisa dele que não parece com nenhum outro guitarrista que o antecedeu. Ele tinha aquela menina que parecia a empregada lá de casa bater no panela, né? Mas que funcionava. Funcionava. E ele tinha, evidentemente, uma relação próxima com blues. Com coisas antigas. Mas ele transformou aquilo numa coisa contemporânea, moderna. Ele transformou aquilo numa coisa moderna. Com o passar do tempo, ele entrou numa carreira solo, um tanto quanto voltou-se para o pop, para uma coisa mais comercial, nesse sentido indie da palavra. Entendeu? Então, o problema não é emular o passado. Isso nunca foi problema. O que eu faço hoje é uma espécie de compilação de várias coisas que me estimularam. Eu não inventei nada. Eu venho da tradição. O que eu faço hoje, e sempre fiz, desde que comecei, tem um pouquinho de Adelino Moreira, tem um pouco de Johnny Rotten, tem um pouco de Dylan, tem um pouco de Lou Reed, tem um pouco de Jardis Macalé. Ou seja, o que eu faço são sonoridades e formas de expressões que estão amalgamadas. Mas eu, talvez, para a minha sorte, tenha conseguido colocar a minha digital em cima disso. O cara que me ouve sabe que sou eu. A gente olhando agora, chegando no Brasil, vamos chegar no pontinho da história do rock Brasil, começo da década de 80. Hoje a gente começa até a analisar, Marcelo, o que aconteceu. Já começamos a ler análises a respeito. São Paulo tinha um rock cisudo, politizado, titãs, ira. Rio de Janeiro começa com rock praiano, colorido, festivo, Lulu, Gangue 90, Léo Jaime, várias outras bandas, Blitz. Brasília, sangue nos olhos, os caras chegam, Legião, capital, representante um pouco do rock brasileiro. E a Bahia não existia nesse cenário. Como é que você chegou nisso, Marcelo? O que você sentia no momento em que você entra? Qual era a sua turma ali? E como é que você foi recebido nesse momento? Por isso que a gente vê hoje, pelo menos como um grupo, um agrupamento que talvez tenha sido o único do rock brasileiro. Bom, eu nunca tive turma. Eu, nesse aspecto, sou igualzinho a Groucho Marx. Eu não posso entrar pra um clube que me aceite como sócio. Então, eu sempre fui sozinho. Quando eu montei uma banda de rock na Bahia, era a concretização de um desejo que eu já nutria desde a minha adolescência. Porém, diferente de todas essas bandas que você citou, o Camisa não tinha uma sonoridade que emulasse uma determinada banda. O Legião parecia com o Smiths, o Paralamas parecia com o Police. Eu poderia citar aí todo o espectro. O Camisa não tinha isso. O Camisa tinha uma pegada punk, mas tinha solo de guitarra, tinha baladas. Então, já deixou de ser punk, porque eu gravei com uma orquestra sinfônica. Então, o Camisa era uma banda que tinha a... E eu não estou dizendo que era bom ou que era ruim. Eu estou dizendo que era diferenciado. Isso não tenha a menor dúvida. Então... Você se agrupou em algum momento? Não. Você não sentiu necessidade de eu ter que estar... Não. Vocês foram descobertos pela Som Livre. João Araújo, pai do Cazuza. Nesse momento, vale alguma concessão? Aliás, o nome da banda já foi contestado no começo. Tudo era contestado no começo, cara. Tudo. Não só o nome da banda. O nome da banda era transgressivo, porque fazia uma alusão a um apetrecho de uso sexual. E que, na época, não havia AIDS. Portanto, não havia a intimidade com o objeto. A coisa da camisinha não existia. Era a Camisa de Vênus. Um nome extremamente poético, né? Camisa de Vênus. Só que era impublicável. Aí, eu fiz uma letra em Robério Santana, contrabaixista, meu amigo e parceiro do Camisa. Primeira pessoa com quem eu montei a banda e começamos a desenvolver ideias em relação ao Camisa. Nós fizemos uma música chamada Bete Morreu. E as pessoas diziam... Que mau gosto fazer uma canção sobre estupro, seguido de assassinato. Ou seja, não tem outra coisa, outro tema para se inspirar. E hoje, 39 anos depois, o Brasil é um país campeão de estupro e de assassinatos. Então, essa máscara da hipocrisia. Não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre aquilo. Nunca coube dentro da minha ideia de compor. Eu não componho... Minha obra não é direcionada a punk, nem a hippie, nem a militar, nem a dona de casa. Embora seja direcionada a todos eles também. Entendeu? Então, eu nunca consegui me encaixar. Nunca achei validade em me encaixar em nenhum tipo de gueto. E é por isso que eu saí sozinho. O azarão. O azarão total da corrida. Que acabou ganhando disco de platina. Três discos de ouro. Você está entendendo? Mas sem nenhuma intenção de ir ao encontro desse papo, dessa coisa. Minhas medalhas são outras. Minha medalha não é conferida por gravadora nenhuma. Minhas medalhas eu sei quais são. Não preciso compartilhá-las com ninguém. Eu dou um pulimentozinho de vez em quando, ponho embaixo do travesseiro. E não durmo, porque eu sou insônia. Muito bom. Vou fazer uma pontezinha para a gente entrar na primeira música. O cara que curte rock, Marcelo, fala do curtidor de rock em geral. Ele tem a fase roqueira, daí ele descobre a música, o samba, de geral. Pode ser isso ou pode ser a música clara. Enfim, você tem fases na vida. E eu já vi muita gente falando, o rock é para os jovens. O envelhecimento vai, de alguma forma, te afastando do sentimento de enfrentamento. Ou de... Uma narrativa que a gente ouve. E me pergunto sempre, quando vejo os caras há tempos na estrada, será que isso acontece com ele também? Será que ele é 100% rock o tempo inteiro? Desde o começo, a impulsividade do rock existe ali. Eu vi que vocês estão ao vivo em Porto Alegre. São quatro canções novas, novas de 2016, né? Isso. Uma das quais vocês vão tocar daqui a pouco. E eu te pergunto, você sente que você tem que ficar vigilante com a própria essência roqueira? Às vezes você sente que... Ou é natural que ela possa se esvair em algum momento? Ou não? Você sente exatamente a mesma coisa desde moleque? Como é que você lida? Como é que é isso para você? A minha apreciação em relação ao gênero é a mesma desde que eu era garoto. Agora, a forma de colocar os temas é outra. Afinal de contas, quando eu comecei, eu tinha 28 anos. Hoje eu tenho 67. Eu não toco no Iron Maiden para deixar meus cabelos ficarem na cintura e eu ficar catatonicamente na beira do palco fazendo assim, porque aquilo é constrangedor. Quando você tem 25 anos, você quer que o mundo se exploda. Você põe uma camiseta com a cara do demônio e você quer que seu vizinho morra. E você abre o volume. Você não está nem aí para absoluto. É a hora certa de fazer isso. Aos 70 e tantos anos, tentar vender essa imagem de rebeldia programada, porque é tudo programado. A hora que o monstrinho entra, a hora que o monstrinho sai, a hora de balançar a cabecinha para mostrar que ainda tem uma faceta headbanger dentro de si. E, francamente, senhores de 70 anos não são mais meninos de 20. Essa conversa de que o rock rejuvenesce... Isso é tudo conversa fiada. Eu vou morrer igual a um sertanejo ou um pagodeiro. Envelhecer igualzinho. Não há diferença nenhuma nisso. A diferença está da maneira como você aborda. Aos 20 anos de idade, por exemplo, 20 e tantos anos, eu escrevia canções como... Bete morreu. Por exemplo, hoje, no Dançando na Lua, eu escrevi uma canção como a que nós vamos tocar agora. Chama-se Vento Insensato. Entre Bete morreu e Vento Insensato, sem juízo de valor, de qualidade poética, existe um amadurecimento no texto. Em Bete morreu, eu estava expressando o que eu li numa manchete de jornal. Bete tão bonita, gostosa, ela era o tesão da escola, sempre na coluna social. Ela exibia o seu sorriso banal, mas um dia ela saiu de casa e foi violentada e assassinada e Bete morreu. Vento Insensato é uma canção madura. Eu não poderia escrever Vento Insensato com 28, 27, 28, 30 anos de idade. Eu não tinha vivido ainda o suficiente para vivenciar o que está colocado no Vento Insensato. É uma música, é um texto mais maduro, é um texto onde eu usei metáforas para falar sobre o vento. O vento, esse vento banal que entra pela janela de qualquer um e que nós sentimos na face quando saímos de casa. É esse vento, mas também o vento como alguém que leva a pessoa com quem você está se relacionando e você sabe que aquele vento está levando e você não sabe como fazer para tê-la de volta. Olha só. O vento que muda a direção da vida. Você escolhe uma profissão, você escolhe um rumo e de repente vem um vento de algum lugar e lhe joga de encontro a uma outra realidade. Eu usei essa metáfora de falar sobre três ventos numa canção só. Ela se chama Vento Insensato. A gente vai mostrar já. Vamos lá. Vento Insensato Não para de soprar Chuva pesada Ele vai carregar Ele não sabe as horas Nem quando parar Feche a janela Não deixe ele entrar Vento de outros tempos De outro lugar Sementes da discórdia Ele vem espalhar Ele vem espalhar Deus lá em cima Lhe deu bênção e perdão Vento Insensato Varreu seu coração Seus segredos voando Seus desejos ao léu Você acha seguro? Então olhe pro céu Como o fio da navalha Ele é frio, ele corta Ele parte seus lábios Ele bate a sua porta Vento traiçoeiro Ele lhe quer como eu Eu implorei que fosse embora Ele nem respondeu Ele apaga seu fogo Ele esfria seu prato Vento que ignora As regras do contrato Jogando areia em seus olhos Lhe obriga a ver Todas as coisas que você quer esquecer Seus segredos voando Seus desejos ao léu Você acha seguro? Olhe pro céu Lhe obriga a ver Vento que afaga como a brisa do mar Tome muito cuidado, ele sabe blefar Ele lambe a sua nuca, não lhe deixa em paz E você nem imagina do que ele é capaz Vento insensato, que não tem direção Sempre segue o instinto, e nunca ouve a razão Seu assovio é triste, sua canção é ruim Vento insensato, me arrancou de mim Seus segredos voando, seus desejos alem Você acha seguro? Olhe pro céu Seus segredos voando, seus desejos alem Você acha seguro? Então olhe pro céu Yeah, boys! Boa demais! Drake Nova, Leandro Dali Leandrão Olha só, a gente passou muito rápido esse tempo aqui Mas eu podia emplacar mil perguntas que estão na minha cabeça Essa letra, cara, essa música nasce como um clássico Não tô querendo dizer, mas você tem que pesquisar Será que isso aqui é do camisa lá de trás? Será que é daqui da... porque já tá, né? Ela já vem com uma força de... E a letra realmente você... é preciso viver pra fazer, né, Marcelo? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim Cara, eu vou usar o tempo que a gente tem pra pedir uma Que vocês queiram tocar mais uma E a gente... já que eu quero, enfim, já agradecer Leandrão, Drake, Marcelo Nova Eu só queria lembrar Pois não Que... No dia 19 Na próxima semana Tá Nós vamos estar tocando no Teatro Bradesco Putz, aqui do lado Aqui em São Paulo Que é um lugar espetacular É uma acústica fabulosa Confortável Um design Um lugar agradabilíssimo Só para se estar Para ver um show É melhor ainda Então dia 19 Teatro Bradesco Sexta-feira Sexta-feira Às nove da noite Perfeito Estaremos lá lançando o nosso DVD E nosso CD Com o show Dançando em São Paulo Muito bom Cara, faz mais uma Vocês escolhem assim Para terminar Agradeço de novo Obrigado a você Camisa de Vênus Obrigado muito Por terem vindo aqui A TV Estadão É isso aí A gente se fala logo mais Vou deixar vocês com Camisa de Vênus Vamos tocar o que hoje? Pode ser Então vamos lá Ouvir notícias de muito longe Batendo na minha porta Eu vi garfos, eu vi facas Em cima da mesa Aposta Pra que mensagens e telegrama? Mas se você regarrar E some Tenho dinheiro Tenho CPF Eu nunca lembro É do meu nome Não há mais festa Nem carnaval Acho que eu fui enganado E me diga as horas Eu vou embora Hoje eu estou atrasado Pra que escolas e faculdades Não há mais nada para aprender Eu já não vejo E eu já não penso Eu mal consigo escrever Sou faixa preta E pra culpar E um dia eu vou pular de asa Eu durmo de dia Eu trabalho à noite Nunca volto pra casa Não há mais festa Nem carnaval Yeah Acho que eu fui enganado Me diga as horas Eu vou embora Hoje eu estou atrasado Solta o atraso aí, menino É Certo Eu estou atrasado E essa Iam Eu segurar Eu estou atrasado Eu vou embora Eu gostei Em O able Olha o trânsito, olha o sinal Tá tudo engarrafado Videocassetes, computadores E homens codificados Tem uma loura que tá afim A ruiva diz que me ama A negra quer e eu já não sei Quem é que eu levo para a cama Não, há mais festa Nem em carnaval Acho que eu fui enganado Vinte horas eu vou embora Hoje eu tô atrasado Tô abafado, me dá licença E vê se sai da minha frente Tenho meu pia, eu sou hipotenso O meu pé tá sempre dormente Amsterdã via Paris Acho que é nesse que eu vou Mudei o corte do meu cabelo Eu já não sei como é que eu sou Não, há mais festa Nem em carnaval Acho que eu fui enganado Me diga as horas Eu vou embora Hoje eu tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Tô, tô, tô Tô atrasado Tô atrasado Eu tô, eu tô, eu tô Tô atrasado Tô atrasado Eu tô, eu tô, eu tô Tô atrasado Tô atrasado Atra, atra Atrasado quem? Eu! Obrigado.